Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Pra me ajudar Foi quando apareceu Jesus o Galileu em minha vida E a minha história logo mudou Eu abri meu coração Ele falou-me de perdão E me disse, filha, necessário é nascer de novo Necessário é morrer para viver Necessário é nascer de novo Eita Jesus, necessário é nascer de novo É nascer de novo Bom dia povo de Deus Bom dia, bom dia Nós temos que nascer Bom dia, bom dia É necessário nascer de novo Glória Bom dia família Pão da Vida Que Deus venha nos abençoar nessa manhã Que o nosso Deus permaneça sendo nosso foco Que Ele possa visitar e continuar E permanecer na minha vida e na sua vida Amém? E um abraço bem apertado As nossas ovelhinhas É sim, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like, compartilhar É de graça, ninguém paga nada Para você vir Estar conosco Participando deste canal E arranjando mais inscritos Para fazer parte deste canal Que é um canal de bênção 24 horas falando de Jesus Cristo Da sua palavra Do seu amor Da intimidade que nós temos que ter com Deus E falar em intimidade A gente vai falar hoje Sobre algo que o crente precisa saber Para ter intimidade com Deus Se você disser assim, por exemplo O que eu faço para ter intimidade com Deus Qual é Qual é o principal segredo, né? É exatamente você ter O cuidado de manter contato, né? E nós sabemos que Nós temos que ter esse contato com Deus É? Por quê? Porque se você não tiver contato com Deus Você não vai ter Não vai ter a atenção de Deus Por exemplo Vamos supor que alguém procure a Deus Só em momentos de muita angústia De muita luta, né? Não tem aquelas pessoas Que só procuram Deus Quando está Nas últimas, né? Aí pergunta Para Deus Senhor Por que o Senhor não fala comigo, né? E o Senhor Vem nos falar que Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Foi o tema do culto do lado de ontem, né? E a gente sabe que Deus Quer esse contato E não é à toa Que Deus fez de cada um de nós Templo e morada dele E é sobre isso Que nós vamos falar hoje, né amor? A oração é uma das principais formas De desenvolver Intimidade com Deus A oração de um justo É poderosa e eficaz E pode muito em seus efeitos E ela é uma das principais armas De todo aquele que crê em Deus Podemos buscar Deus Todos os dias Em todos os momentos E o melhor Em todo lugar Talvez eu esteja falando aqui Para alguém Que assim como eu Um dia Ou na atualidade Precisou marcar Horário Para ser recebido Por alguém Quantas pessoas Não existem Na fila do SUS Com exames Marcado para seis meses Daqui seis meses Quantas pessoas Não procuraram pessoas Que se acham importantes Mas estão tão mortais Como nós E disseram Só podem receber você Daqui a três semanas E Deus O soberano De toda a terra Você pode falar com ele A hora que você quiser Porque Jesus Cristo Na cruz Ele rompeu o véu do templo Rasgou o véu do templo De cima a baixo Ele colocou Eu e você E a pastora Jossonete Dentro do Santo dos Santos E agora Você passou A ser santo dos Santos Porque Deus Habita dentro de nós Ele disse Eu não mais Habitarei em templos Feitos Na mão dos homens Por isso que ele fez De nós O templo e a morada dele E eu quero Dizer para você Que está aqui Aleluia Nesta noite Que Deus Ele tem Algo importante Para a sua vida Que é exatamente Nesta oração Nesta meditação E nesta oração Falar para você Que ele é um Deus Presente Disponível Acessível A todas as horas E qual é o principal canal Para chegar até Deus Você vai Sacar dinheiro Num caixa Tem que ter um cartão Você vai entrar Em qualquer lugar Tem que ter uma identificação Tem que ter um Algo Vale dar acesso Aquele lugar E para entrar Na presença De Deus Para ouvir A voz dele Para falar com ele Qual é A oração Aleluia Verdade A oração A oração Com lágrimas A oração Com sofrimento A oração Ela Ela faz coisas maravilhosas Porque ela chama A atenção de Deus Olha o Salmo 4 Versículo 3 Deus escolheu Aquele que é piedoso Que tem piedade Aquele que sofre Com o sofrimento Dos seus irmãos Olha que coisa linda Deus nos escolheu E ouve a nossa oração Ele ouvirá Quando invocar Ou seja Ele ouvirá Quando você orar Olha o Salmo 65 Versículo 2 Ó tu que ouves A oração A ti virão Todos os homens Aleluia A Bíblia está dizendo Que todos os homens Buscarão a Deus Todos aqueles Que amam a Deus Buscarão a Deus Aleluia Mas preste atenção Numa coisa importante Salmo 66 Versículo 18 Se eu acalentasse O pecado no coração O Senhor não me ouviria Isso é importante Aleluia Se eu acalentasse Quer dizer Se eu recebesse Aquele pecado De estimação Quando você acalenta Uma criança Se você tivesse Um tratamento especial Assim com um pecado Se você dissesse Para você mesmo Eu amo Deus Mas esse pecado Eu não posso deixar A palavra está dizendo Que Deus Não ouviria A sua oração Por quê? Porque você colocou Aquele pecado Acima do desejo De Deus De lhe fazer santo Aleluia Tiago capítulo 5 Versículo 16 Amor Portanto Que é o famoso Que é o famoso Difusora gospel O que ele escutar De você Ele conta Para todo mundo Mas tem pessoas De confiança Tem irmãos Que você vai contar A situação Que você está vivendo Tem irmãs Que você pode confiar E ela vai orar Para você Porque quando nós Há muitos ensinos Para nós E Deus Deus nos ensina Que através Da nossa oração Nós vamos conseguir Exatamente Tocar o coração De Deus Veja como Deus se expressa Para aqueles Que vão orar Você veja Que a Bíblia Diz que Antes Que a gente Ore Deus Já está Ouvindo O que vamos dizer Olha Isaías Capítulo 65 Versículo 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão Falando E eu ouvirei Você veja Deus Dizendo assim Antes de vocês Pedirem Eu já vou estar Respondendo Para você ver Como a oração É forte Mas por que Deus está dizendo isso Ele está dizendo Antes que vocês orem Ele não diz Não precisa nem orar Ele diz Antes que vocês orem Antes que vocês Clamem O nosso Deus Amado Ele gosta muito De ser procurado Pelos seus filhos Ele gosta muito De um diálogo Com você E nós não devemos Ter aquela oração Repetida Veja o que diz Jesus falando Em Mateus 6 7 e 8 E quando orarem Não fique sempre Repetindo a mesma coisa Como faz Os pagãos Eles pensam Que por muitos Falarem Serão ouvidos Não seja igual A eles Porque o seu pai Sabe do que Vocês precisam Antes mesmo Que eu pedirem Aleluia Entendeu aí A mensagem do céu Ele está dizendo Eu quero um diálogo Com você Então os problemas Que eu enfrento Hoje Eles podem até Continuar amanhã E depois Mas amanhã Já tem outros Então Deus está dizendo Não precisa ficar repetindo Porque eu já ouvi Agora eu quero saber De novo O que está acontecendo Eu quero ouvir você Conversar comigo Aleluia Deus gosta de ouvir Os crentes Falarem com ele Aquele momento Que você disse Senhor Olha Estou passando Por essa situação Surgiu mais Esse problema Olha o que Jesus fala Em Mateus 7 Versículo 11 Se vocês Apesar de serem maus Sabem dar boas coisas Aos seus filhos Quanto mais O pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas Que lhe pedirem Ele está dizendo assim Vocês Que são pecadores Que são falhos Que são maus Por causa da herança Adâmica do pecado Sabem dar coisas boas Aos seus filhos Imagine o pai celestial Que é bom Que é bondade Hum Você está vendo Como a oração É forte Você está vendo Como Deus Está dizendo para nós Nós devemos orar Veja Mateus 7 Versículo 7 e 8 Peçam e serão dado Busquem e encontrarão Batam E a porta será aberta Pois todo o que pede Recebe O que busca Encontra Encontrará E aquele que bate A porta será aberta Aleluia Você está vendo que Deus Está dizendo aqui o que? Não tem oração Sem resposta É verdade Não tem oração Sem a providência de Deus A palavra está dizendo Que quando você pede Recebe Aleluia Quando você bate Receberá Veja Mateus 21 e 22 E tudo o que pedirem A oração Se crerem Vocês receberão Jesus está dizendo isso Aleluia E 1 Tessalonicense 5,17 Diz orai Sem cessar Orai continuamente Aleluia Não é porque eu não recebi Que eu vou parar de orar Não Vou continuar orando Vou continuar aclamando Vou continuar pedindo Vou continuar insistindo Para que? Para que Deus Atenda aquilo que eu estou pedindo Olha o que diz Provérbios 28,9 Se alguém se recusa A ouvir a lei Até as suas orações Serão detestáveis Aleluia Se alguém recusa Se a ouvir a voz de Deus Até A sua oração Não será ouvida Nos céus Meu Deus Tem muitas Expressões Que a gente vê Nas expressões Populares Mãe de joelho Filhos de pé Mães Orando Filhos Sendo liberto Olha aqui João 14,13,14 E eu farei O que vocês pedirem Em meu nome Para que o Pai Seja glorificado No Filho O que vocês pedirem Em meu nome Eu o farei Meu Deus Olha Jesus dizendo Eu farei O que vocês pedirem Para que? Para que meu Pai Seja glorificado Então se Jesus Cristo Disse Tudo que vocês pedirem Eu darei Então imagine aí Deus dizendo isso Para você Eu darei tudo O que vocês pedirem Mas você pode dizer Assim Tem aquela hora Que eu Estou tão preocupado Estou tão aflito A irmã Diz Estou tão Assim Angustiada Que eu não consigo Nem orar Pois bem Escute isso aqui Romanos 8,26,27 Da mesma forma O Espírito nos ajuda Em nossa fraqueza Pois não sabemos Como orar Mas o próprio Espírito Intercede por nós Congemido Inexprimíveis Aleluia E aquele que sonda Os corações Conhece A intenção do Espírito Porque o Espírito Intercede pelos santos De acordo com a vontade De Deus Se veja como é importante Que aqui Deus está dizendo assim Se você está Muito preocupado Muito preocupada Muito angustiou Aquela vida cheia de angústia E você Não sabe nem como orar A palavra está dizendo Mas se você Tem o desejo de orar Tem o desejo De falar com Deus O Espírito Santo Vai fazer uma oração Para você Ele toma o seu lugar E com gemidos Inexprimíveis Ele vai fazer Uma oração Que vai tocar O coração de Deus Aleluia Agora Isso aqui é forte Às vezes Eu estou pedindo Água a Deus Amor Deus não me dá Por quê? Porque tem um Trabalhar dele ali Na minha vida Na sua vida Talvez você esteja Orando e diz Mas eu estou orando E não recebi ainda Calma Você vai receber Agora tem aquele Tempinho Que é o trabalhar De Deus Olha o que foi Que o Espírito Santo Falou Através do apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 12 Versículos 8 e 9 Três vezes Roguei ao Senhor Três vezes Que eu tirasse de mim Mas ele me disse Minha graça É suficiente A você Pois o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Portanto Eu me gloriarei Ainda mais Alegremente Em minhas fraquezas Para que o poder De Cristo Repose Oh aleluia Aleluia Paulo disse Um espinho na carne Foi-me permitido Por Deus Um espinho na carne Para que eu não Me ensoberbecesse Aleluia Deus quis abater A minha soberba O meu orgulho Então Eu pedi a Deus Três vezes Senhor Tira de mim Esse sofrimento E a resposta De Jesus Cristo Foi Não Não vou tirar A minha graça Te basta Meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Deus estava dizendo Quanto mais fraco Você é Mais Deus É forte Na sua vida Meu Deus Você é forte Como é forte Essa passagem Bíblica E aí Você fica pensando Será que O que eu estou pedindo A Deus Deus vai me dar Eu não sei o que você está pedindo Mas eu sei o que a palavra diz Efésios 3,20 Aquele que é capaz De fazer infinitamente Mais do que tudo O que pedimos Ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós O poder de Deus Atua em nós A palavra está dizendo Que Deus faz muito mais Do que o que pedimos Pensamos Ou imaginamos Você está entendendo isso? Veja como é forte isso O poder de Deus Que atua em nós Meu Deus O Senhor está dizendo Assim Olha Eu faço mais Do que o que você quer Um exemplo Você pede 10 Eu dou logo 100 Logo Eu quero ver você feliz Eu quero ver você Alegre E às vezes A gente fica triste Fica pensando Que Deus não está nos vendo Que Deus não está Ouvindo a nossa oração Mas isso é um engano Da nossa parte Porque Ele sempre está ouvindo Ele sempre vai ouvir Ele sempre vai abençoar E é por isso Que nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos exatamente Pedir a Deus Dizendo para Deus Pai querido Deus amado Tudo que nós pedimos Tudo que nós pedimos ao Senhor Pai Obrigada É que o Senhor nos ajude A perseverar na fé Ah Pai querido Nos ajuda Pai É Pai A perseverarmos A buscarmos a Tua face gloriosa A termos Deus A certeza de que aquilo que pedimos Vamos receber Mas nós queremos pedir sabedoria Para esperar o Teu tempo Para esperar a hora Que o Senhor vai nos abençoar Pai Nos prepara para viver as Tuas maravilhas Para compreender os Teus mistérios Nos prepara para viver Senhor Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós É Jesus Enche-nos da Tua presença E fala aos nossos corações De como Senhor Somos felizes Porque temos o Senhor conosco É Pai Abençoa Pai Querido Deus amado As nossas vidas Abençoa Pai querido Os nossos dias Abençoa Pai querido Todos os irmãos e irmãs Que acompanham a oração da manhã Que se inscreve no canal Que dão like meu Pai Irmãos Deus Que ouvem esta oração Por saber que o Senhor fala através dela Sim Abre as portas de emprego Abre as portas Senhor Para abençoar Teus filhos e filhas Que tem pequenos, médios e grandes negócios Recompensa Deus Com milagre da multiplicação Teus filhos e filhas Que estão conosco aqui Pai Fazendo a Tua obra Vivendo Senhor A intensidade de estar em Tua presença Deus Oh Deus Enche-nos Pai Sim Pai Da certeza Das maravilhas Que o Senhor tem Para cada um de nós Sim Abençoa Pai A obra com o Seu amor E eu agradeço Deus No nome Santo Do Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém 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 papai Glória a Deus Glórias a Deus Obrigado Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos para o canal Faça a obra junto conosco Amém Nosso coraçãozinho Cheio de amor Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por nossas Ovelhinhas Ovelhinhas queridas Meu abraço Cheio do Espírito Santo Beijo carinhoso Em todas as ovelhinhas amadas Amém Olha aqui como ela é bonitinha Daqui a pouquinho tem Bom dia Jesus Pastor Chico Chagas Pastora Ângela No culto do lar Fica na paz Senhor Jesus Deus abençoe Bom dia Opa Beijo Fica na paz Tchau 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 Tchau